E aí pessoal do Youtube, tô com mais um vídeo pro canal assinando vocês a como baixar e instalar o jogo A Aventura de Tichinho e o Segredo do Unicórnio Esse jogo é bem baseado no filme pessoal, e vocês vão gostar demais, este jogo tá pesando 7GB pra vocês baixarem Jogo bem legal, rodar, eu digo que roda a maioria de todos os NPC aí pessoal, e é isso, vamos pro que interessa Eu vou baixar o arquivo Tichinho na descrição, vou iniciar seu torrent, vale o que iniciar, se abre essa pasta Vou vir em mais de idos, se o seu Windows for 7, vai precisar dar um clima, se o seu for 8, 8.1 e 10, basta dar só 2 cliques E eu vou deixar o link da MUTIN na descrição pro Windows 7, mas no meu caso é Windows 10, tô dando 2 cliques Vendo o setup, botão direito, executar como administrador, deixa português brasileiro, pra quem quiser idioma pra Brasil Pronto Pra mim pessoal, vou aparecer essa mensagem, porque eu já tenho instalado o jogo, mas pra vocês não vou aparecer pessoal Pra vocês vou aparecer só a aba do instalador lá, vocês dão next, 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 não precisa mudar nada Pra você até chegar a instalar, depois que você instalar, na hora que você instalar, vocês vão vindo no meu computador Vão vindo em mais de bd-rom, vão abrir, vou vindo na pasta file-larget, copiar, marque esses 2 a 3 aqui, copiar Vem no meu computador, Windows 10, programa é file, x86, e com certeza pessoal, sua pasta vai tá aqui Ubisoft, vocês procuram Ubisoft, mas se vocês mudarem de local, vocês procuram aí, a pasta Ubisoft do jogo Mas no meu caso tem o Windows instalado, Ubisoft, a aventura de titinho, dá o botão direito, cola Pronto, aí depois que colou, vai estar todos esses arquivos aqui, você vem no launch, envia pro desktop Aí depois vai estar aqui o launch, vocês vão dar o botão direito nele, vão vir em propriedades Compatibilidade, executar os problemas como administrador, aplica e dá um ok, e executa o jogo aqui Aqui pessoal, já pode ver que o jogo já tá em português, aqui vocês vão vir em configurar Marca aqui se você quiser, tela cheia, cicloinha vertical, aqui é a suavização, você escolhe aí Tamanho da tela, idioma, você pode escolher aqui, mas no meu caso é brasileiro E quando você apertar e confirmar, o jogo já vai abrir, eu não vou abrir aqui pessoal, porque talvez o gravador não grave aqui Eu vou tentar aqui, eu vou dar um corte aqui Aqui pessoal, você pode ver que o jogo já abriu aqui, vocês vão apertar em enter Dá um enter de novo E aqui vai aparecer pra mim continuar, mas eu vou aqui, eu vou continuar aqui Você pode ver que o jogo tá funcionando perfeitamente Você pode jogar Decafio, Titinho, Bardock, jogar uma aventura do filme, que é de modo história Pronto, você já pode jogar esse jogo normalmente aí, eu vou sair do jogo aqui porque Não vou mostrar de gameplay E é isso pessoal, esse foi o tutorial de hoje, se vocês gostaram dá um like no vídeo Se inscreva no canal pra acompanhar os próximos vídeos E é isso pessoal, fui, até a próxima, tchau tchau